Oi, sou Márcia Dias, faço parte da equipe técnica HITS. Hoje estou aqui para apresentar mais um bolo para vocês. Vou utilizar o wafer decorativo da coleção Carros 2. Já temos um bolo alisado com o nosso Better Creme Supremo. Vou banhar o bolo com uma geleia de brilho vermelha. Vou adicionar corante em gel e pó para decoração ouro. Vamos aplicar a geleia sobre o bolo e espalhá-la. Vou fazer uma faixa para o nosso bolo utilizando a satinais. Com o auxílio de um rolinho, vou abrir a nossa satinais. Vamos pintar a faixa com corante em pó na cor prata. Agora vamos aplicar a faixa no rodapé do bolo. Agora vou finalizar o nosso bolo com um wafer decorativo da coleção Carros 2. A criançada adora esse personagem. Podemos utilizar a geleia de brilho neutra premium ou não. Neste caso, não iremos utilizá-la. Nosso bolo está finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho